Olá tudo bem? E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Cocker Spinell, que é uma das raças mais queridas do mundo. Com seu jeito brincalhão, meio atrapalhado e carinhoso, é que faz tantas pessoas se apaixonarem facilmente por essa coisinha fofa né? Então já deixa seu like se inscreva no canal, e ativa o sino de notificações, para estar sempre sendo notificado sobre os vídeos novos que postamos aqui no canal. E um recado importante. Antes de seguirmos com o vídeo, se você tem um cãozinho que faz cocô e xixi por todo lugar, destrói móveis, objetos, avança nas pessoas, não lhe obedece e fica te puxando na hora de passear. Então clique no link do primeiro comentário fixado logo abaixo do vídeo e saiba mais. E agora sem mais enrolação vamos ao vídeo. Conhecer seu cão começa conhecendo sua raça, e isso inclui ter uma ideia melhor sobre sua aparência, personalidade, e requisitos de saúde. Aqui está o que você precisa saber sobre o Cocker Spaniel. O Cocker Spaniel é uma raça de cão que se enquadra em duas categorias distintas. Primeiro, você tem o Cocker Spaniel americano, e segundo, o Cocker Spaniel inglês. Os historiadores datam as raças Spaniel por volta do século XVI, embora as variações nas raças não se tornaram bem conhecidas até o século XIX. A maioria das pessoas pensa nos Spaniels como caçadores de caça, mas na verdade eles eram usados para liberar a caça para os caçadores. Em meados do século XIX, mostrando o Cocker Spaniels, tornou-se popular. Com apenas oito anos de reconhecimento pelo American Kennel Club e pela exibição, as duas versões, americana e inglesa, foram colocadas em classes diferentes. Por causa disso, os dois cães agora são criados especificamente para incorporar características de cada um. Independentemente de sua qualidade híbrida, o Cocker Spaniel se enquadra na classe trabalhadora, com incríveis habilidades de campo e show, aparência física. O Cocker Spaniel é compacto, mas forte e bem proporcionado. Os olhos são escuros e expressivos, as orelhas flácidas ou lobuladas, a pele solta e os cabelos emplumados, longos e sedosos. Na maioria das vezes, esta raça tem uma cauda cortada com cerca de 4 ou 5 polegadas de comprimento. A altura máxima do Cocker Spaniel aceita pelo American Kennel Club é de 15 polegadas, com peso entre 11 e 13 quilos. Esta raça também tem um focinho curto, mas profundo e cabeça abobadada. Tanto o Cocker Spaniel americano quanto o inglês compartilham a mesma cor ou variações de cores que incluem Chocolate, Vermelho, Boat, Sabre, Particolor, qualquer uma das cores acima com branco, preto e bege, chocolate e bege, Tricolor, branco, preto e castanho, Juan, cabelos misturados preto e branco ou vermelho e branco, Sabre, preto e castanho, com ou sem marcações brancas ou castanhas. Temperamento e personalidade. Na maioria dos casos, o Cocker Spaniel tem um temperamento feliz e inteligente. Esta raça em particular é muito confiante e ansiosa para agradar, tornando um ótimo animal de estimação para a família. Embora o Cocker Spaniel tenha uma personalidade extrovertida, este também é um cão fácil de treinar. A única coisa a lembrar é que algumas raças exigem uma mão firme durante o treinamento, mas o Cocker Spaniel não é um. Em vez disso, você deseja fornecer um treinamento suave para obter melhores resultados. Se você quer um animal de estimação de família, que se dê bem com adultos, crianças e outros animais, o Cocker Spaniel é uma ótima opção. A natureza desta raça é muito afetuosa, altamente fiel e brincalhona. Esta raça é tão suave que encontrar um com mau temperamento seria difícil. Classificado como um animal de estimação bom e versátil, tanto o Cocker Spaniel americano quanto o inglês devem ser adicionados à sua lista para uma adição à família. Um dos aspectos mais importantes é a socialização precoce e contínua. Saúde. Se considerar esta raça, você precisa estar ciente dos possíveis riscos à saúde. Por exemplo, o Cocker Spaniel é propenso a várias coisas, especificamente infecções de ouvido e olhos. Atrofia progressiva da retina, catarata e glaucoma são apenas alguns dos desafios de saúde mais comuns. Na verdade, o problema é tão significativo que os criadores recomendam que o Cocker Spaniel faça um exame oftalmológico anual. Outros possíveis problemas incluem anemia hemolítica, desplasia do quadril e luxação da patela, embora não sejam comuns. Normalmente, o Cocker Spaniel vive entre 12 e 14 anos, se mantido em uma boa dieta, seguido de exames ortaumológicos anuais e exercícios adequados. Terá poucos problemas de saúde. Então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado, e não se esqueça de se inscrever e deixar o like e comentar. Até um próximo vídeo.